Na tarde desta segunda-feira, 6 de maio, aconteceu a sexta reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim, conduzida pelo presidente da comissão, vereador Tiago Fernandes. Estavam presentes ainda o membro da comissão, vereador professor Ítalo, além da Procuradoria da Câmara Municipal e assessores jurídicos. Durante a reunião, os membros debateram e votaram oito projetos em tramitação na Câmara, aprovando três destes. Um dos projetos aprovados, de autoria do vereador Tiago Fernandes, dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal à Federação Rio-Grandense de Skateboard.